Música Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um humilde vlog aqui do canal Samuca FZ Estou aqui no posto de gasolina, vou dar uma abastecidazinha aqui na motoca Deixei o tanque aí com 10 reais Termino aqui de abastecer, vou estar deixando um salvo aí para a galera inscrito para o canal 10 reais, por favor Tu acha que o rapaz vai perder para o Ceará lá no Alias Parque? Rapaz não rapaz O Palmeiras tem um torcedor e tem um verso que me ajuda para dizer que o Palmeirinho Obrigado rapaz O Alias Parque O Ceará não é brincadeira não O Alias Parque não é do Corinthians não, perdeu o título dedicado para o Alias Parque O Alias Parque não é brincadeira não, perdeu o título dedicado para o Alias Parque Obrigado Com certeza 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 Salve rapaziada do canal Tudo bem com vocês Bem vindos a mais um humilde vlog aqui do canal Sabem o que a Fizer deixar um salve aí para todos vocês aqui que são de São Pedro que são inscritos do canal Acabei de dar uma abastecida aqui na motoca do canal deixar um salve aí para a galera aqui de São Pedro para o Eury, para o Marcos Adriano, para o Piuta, para o Márcio da oficina Márcio Motos, peças e acessórios. Também deixar um salve aí para minha querida mãe, meu pai, Marília Márcio, minha esposa, minha irmã Samaritana. Deixar um salve aí também para o Antônio Cícero, lá de regeneração, amigo novo aí do nosso canal, Antônio Cícero de regeneração, Tabróis. Muito obrigado por você estar acompanhando o canal, Antônio Cícero. Também deixar um salve aí para o Diego Pantera Negra, um amigo aí também, o canal dele, vocês podem dar uma conferida, o Diego Pantera Negra, da Face 250, Thiago Soares de Brasília, Thiago Soares de Brasília, salve aí para a galera de Brasília também, que é aqui da região, muitas pessoas vão para Brasília para morar, vão a trabalho, né? Salve aí para o Thiago Soares de Brasília, para o Magno Motovlog também, Luiz Tamazioso. Você vai para onde? Para o Magno Soares de Brasília. Estou deixando um salve aqui para a galera do grupo, do canal. Minha mãe passou agora aqui, galera, lá se vai ela ali, está vindo da rua. E já já estou indo para o colégio também. Deixa um salve aí para o Magno Motovlog, Luiz Tamazioso, Guadá Sanguitar, Red Oficial, para a Lélia Santo, ali, a Lélia que faz vlogs aí de divulgação de canal. Para o Joel Doutful, Joel Doutful, se não me engano, é de Água Branca, Receitinhas, Dan Kaminsky, Luiz Felisto, para o canal Os Loucos da Baixa 21, para o Paulo Mandrake, Os Irmãos Trutas, Instrumentista Mendes, para o Nerdflix, Luiz Gustavo Vlogs, e para o PHG4 Mer. Então, esse foi o salve de hoje, galera. Nesse domingo, está até nublado aqui em São Pedro do Piauí. Querendo dar uma chuvazinha, e esse foi o salve de hoje. Para a galera que acompanha o canal, desculpa aí se eu esqueci o nome de alguém, visto que são muitas pessoas, e aos próximos vídeos, está deixando um salve também para as outras pessoas. E já já a gente está indo agora para a Agricolândia. Estou indo assistir aula agora, lá em Agricolândia. Um salve especial aí para a galera de Agricolândia também. O Lucas Neres, o Caian. O Lucas Neres, o Caian. O Kelvin, o Lucas Paladino. O Ema também. Tamo junto, galera. Já já a gente está chegando lá. Estou até meio atrasado para a aula. Salvei para o Carlinho também. Galera geral aqui da Baixa. Já já a gente está chegando lá em... Em Agricolândia. Tchau. O clima hoje está agradável demais, galera, aqui em São Pedro. Pessoal me perguntando aí, o Diogo Pantera Negra, como também o Luiz Tamazioso, se eu não me engano. Galera de outro estado perguntando como está o clima aqui na minha região. Olha aí, galera. Não sei se vocês estão percebendo, o clima está agradável. É para o tempo também, né? Tem o tempo da chuva. Tem o tempo de chuva aqui na nossa região. Tem o tempo do calor também. Atualmente nós estamos aqui no tempo de... Nós estamos aqui no tempo de chuva razoável, mais ou menos. Está começando agora uma chuvazinha, viu? E normalmente começa a chover aí... É no final do ano, começo do ano. O índice de chuva é maior. Galera, pensa que o Nordeste, Piauí e as outras regiões do Nordeste... Pensa que é só a quintura, mas não. Tem umas regiões também que o clima é agradável. E show de bola. Esse é mais um vlog diário do pequeno motovlog aqui do interior do Piauí. Para quem não me conhece, sou de São Pedro, do Piauí. Gravo meus vídeos com o meu próprio celular acoplado no capacete. Muita gente pensa que é com a câmera GoPro, mas não, galera. É com o celular mesmo. Eu gosto bastante de gravar com o celular. E é isso aí, galera. Acompanhe esse percurso até Agricolândia. Já a gente está passando pelas pedras, pela pitombeira também, até chegar ao colégio, onde eu vou assistir aula hoje. Acompanhe esse percurso até a próxima. E aí E aí Acompanhe esse percurso até o rel derrisa só depois. Acompanhe esse percurso até a próxima. Clima, assim, é agradável, viu? Tá show de bola o clima hoje. Isso aqui é uma ladeira. Bota ladeira nisso, viu? 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 Para o novinho cabelo, olha o novinho ali. Novinho cabelo, nossa. Olha o Natiel ali, olha o Natiel. Esse jumento aí é perigoso, mano. Esse cara, vou botar com ele aí de peito, mas já tá lascado. Vamos dar aquele esticadinho na motota do canal? Vamos lá. Olha o Natiel. É só tudo ir pro colégio agora Essa manhã tá show de bola, clima agradável Não tá aquela pintura insuportável todos os dias Claro que pela manhã não é sempre frio, né? Hoje tá um clima de chamadinho pra viajar de volta Não é doido o cachoeira Epa! Boa! Vamos atapar no ovo Vamos bater para o speed É hoje Vamos bater para o tempo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um lava jato aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou gravar até um vídeo lá também, se tiver memória ainda no celular. E eu comecei o final de semana aí com a garganta inflamando. É complicado, viu? Bem-vindos. Vamos lá. Agricolândia. Tem um balneário. Tem um balneário. Vamos lá. 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 Agricolândia. Vamos lá. Vamos lá. Agricolândia. Cidade tranquila. Cidade tranquila e ótima para morar. Você que está pensando em vir de uma cidade grande, você pode ir também para Agricolândia. Muita gente procura cidades do interior para morar. São Pedro também é uma cidade muito boa, muito tranquila também. Salve aí para a galera aqui do Grupos Baixos. Grupos Baixos de carros rebaixados aqui. A galera que mora aqui em Agricolândia também. Gravei o encontro deles ali na Sud de iFly, lá embaixo da Sud que a gente passou por ele. O encontro dos carros rebaixados aí do Grupos Baixos. Bacana demais, bacana. O lugar ali é show de bola. Chegando agora no Colégio. No Colégio. E é isso aí galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Se possível, deixa aquele like maroto no vídeo. Se inscreva no canal para dar uma fortalecida. Tamo junto. Até a próxima.